E aí rapazinha, é a segunda batalha da noite, já pra vai esquentar, pode chegar pra cá, filho de Marquito! E aí filhão, olha a cara do gelado já! Não pode mais ser filho de Marquito. Esses caras são feras. Pega até de frente com o filho de Marquito, revirzinha! Tem, 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 tem! Pode jogar batido e vamos que vamos botar a chapa pra esquentar, paizão! Põe, põe, põe naquele clima ali no gol! Põe, põe, põe! Põe, 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 põe! Assim ó! Arminha bate de mão, Arminha bate de pé! No lugar da Arminha, é onde ela quiser! E Arminha bate de mão, Arminha bate de pé! No lugar das monas, é onde ela quiser! Uou, 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 uou E mais em 3, 2, 1, vai Boa noite Boa noite pra geral Cê tá ligado que eu chego no instrumental O bagulho é doido e eu tu rachava Bagulho é doido, bagulho é sério Esse é o meu critério Bagulho é sério, bagulho não é pouco Bagulho é sério, bagulho é muito doido Como o Grilh faz Tu tá bonitinha, se pegou a liquidificador vira vitamina de abacate. Foi não? Mais um. Foi não? Tá, tranquilão. Viva aí, João. Ele sabe o meu nome, sabe o meu gosto. Por isso rimando, agora eu rimo até de janeiro a gosto. Vitamina de abacate. Rimando, você tá perdido. Tomar vergonha na sua cara, falar que é o seu sabor favorito. Eu notei que cê rimou assim. Não tô te entendendo no perigo, hoje rimando você tá slim. Cê tem muito suporte no seu improviso, eu faço de improvisação. Pena que seu excesso de suporte desmoraliza sua falta de construção. Tá ligado com essa improvisação? Tu não é sonsão, tu não é sonsão. Tô em ascensão, fala quantos são? Sua construção, você nem pegou. Cê tá sem carro, tá ligado? Você é um osso, você acha que você é abacate do meu gosto. Safra tá aqui, você gosta, eu chupo até o caroço. Não é problema. Por isso rimando agora mesmo, amigo, entenda que eu tô nesse fonema. Esse é o foda, hoje em dia eu não descobri a cura gay. Mas comigo agora, entenda que você não pode descobrir a cura gay. Mas você é a cura hétero. Qual é? Dois corotes. Mentira. Esse é o flow de fé. Cê tá ligado que é o Smith, tá lá em Belé. Você é um burro, você tá de balé. Antes de me conhecer, você gostava de mulher. Depois que me viu, cê tá ligado e preguiçado. Cê tá ligado agora, cê não viu. Posso ser sua namorada. Tem uma grande diferença, perigo MC. Nesse beat, entenda, você é freguês. Não é que a devilzinha gostava de mulher. Que eu tinha uma atração especial pela sua ex. Ela era safada, ela era safada. Por isso, rima longe eu tô em curto. Ela é safada, ela é safada. Ela passou na mão de todo mundo. Você acha que isso vai me criticar? Você acha que essa rima é escrota? Se um dia minha ex-voce for pegar, vai ser lindo. Uma dando banho na outra. Cê tá ligado? Você tá ligado? Você tá ligado? Bagulho é sério, tu é burguês. Só fui no evilzinha. Só vou fazer o convite de uma vez. Cala sua boca. Você é meu título, eu sou a improvisação. Pode botar fundo, sem camisinha. Comigo nessa porra, hoje aqui não tem proteção. Não pode não. E eu, caralho? Eu não engravizo, vai pra casa do caralho. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. A gente vai a parada, a parada. Caralho, mané. A gente ficou caralho, filhado. Gente, não ia sair de lá. É isso aí, não ia sair de lá. Pua, rapazão. Então, das estações a parte, é a hora do julgamento. É a hora de vocês dizer Quem vocês acharam melhor, acertou. Referindo na cara do Clariceu. Faz barulho. Quem acha que levou esse round, foi deduzinho. Quem é o seu melhor em cima do perigo, faz barulho. E aí, cara, o que tu achou? Gerardo? Gerardo? 3, 2, 1, perigo. Rir mais em 3, 2, 1, perigo. Aê, aê, aê. Oh, 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 oh. Quanto tempo que eu não rimo isso. Por isso que rimando hoje eu te ataco. É que eu sou a devidinha do buraco negro. A corda para a vida não vai ter branquinho no meu buraco. Só se for gelado, que tá aqui do meu lado. Que é também o seu ex-namorado. Na moral, essa é a essência. Por, desde que eu te quero ter um dessa preferência. No momento, Deus, tire toda a inveja do meu relacionamento. Na moral, afaste de mim todos os olhos do mal. Os olhos carnal, os olhos carnudo. Que é isso, bebê? Tu tá com muito conteúdo. Vai passar foda. Num bandeiro desse é um ano de favor. Eu não te atenti, sonhei eficaz. Tô com muito conteúdo. Mas por que você tá olho a parte de trás? Não tô te entendendo. É foda. É foda. Você tá ligado? Bagulho é sério pra Telfia. Eu olho pra trás de você e você traz pra mim. Você tá ligado? Esse é o argumento. Seu apelido é Paula. Paula dentro. Eu não vi essa rima mais três vezes. Por isso rimando agora aqui, você é freguês. Tudo bem, minha rima é fora. Você bota e você tira. Paula dentro e Paula fora. Paula dentro e Paula fora. Você tá ligado? Você colabora. Você chora. Você tá aliado. Bagulho é sério. Tu tá fanguando. Falei que era 20 centímetros. 10 inus e 10 voltando. Eu já mandei essa rima também. Por isso que rimando agora aqui eu vou além. Sua rima é horrorosa. 10 entrando e 10 saindo. Propaganda enganosa. Você tá ligado, mano? O bagulho é que eu não brinco. Você tá ligado? Parceira, a rima te empena. Você é o cura com Catrina. Então mede meu pau, Catrena. Parando pra meu pai e a rapaziada. Olha o seguinte aí, por favor. Deixa eu ver. Olha o banco ali. Barulho pra batalha, rapaziada. E agora, muita atenção à votação, por favor. Quem achou melhor nesse segundo round, Devilzinha, faz barulho, por favor. Quem preferiu as rimas do filho de Marquito, faz barulho, por favor. Gerardos, 3, 2, 1. Coréu, vou para a próxima fase. Parulho de família!